...o que ninguém faz, para a sua glória. Faz-me lembrar, eu estou no Pernambuco, estado no contexto espiritual, que sou admirador, que carteirinha, e o que eu me alegro é que eu estava pregando na conversão vizinha aqui de João Pessoa, há uns três anos atrás, e a gente estava vivendo aquele período causticante, de seca, sem precedentes, e naquela manhã foi abordado o assunto que estava devastando o sertão daquela região. Aí o pastor, naquela manhã, fez menção, e nos levava a um desafio maior, provocar a Deus, e levar o contexto mais de oração. Aí houve um questionamento, mas o pastor, ele disse, deixa eu dizer uma coisa a vocês, Deus gosta de desafios. Ele disse, há anos passados, aí citou o vosso estado, no estado do Pernambuco, teve uma seca pior do que essa, e numa igrejinha do interior, o pastor terminou o culto de domingo, e olhou para a igreja, os irmãos cabisbaixos, o gado morrendo, a agricultura secando, aí ele levantou um desafio, e perguntou, quem de vós quer ver a chuva cair na terra? Os irmãos se assustaram, era quase que impossível, aí ele disse, quem quer passar 30 dias de oração comigo, ininterrupto, vou fechar todos os cultos, vai ser só oração, de 7 às 9, e depois do terminar a campanha, 30 dias, se Deus não manda chuva, eu saio desta cidade, fecho a porta da igreja, e nunca mais eu volto. Aí os irmãos disseram, agora vai, vamos acompanhá-lo, aí ele marcou, amém, pastor, amanhã, segunda-feira, começa a campanha, os irmãos foram para casa durante o dia, o assunto, era os 30 dias de campanha, e espera a chuva, mas o pastor, naquela manhã, contou esse testemunho e disse, irmãos, o interessante é que, quando deu as 6 horas do primeiro dia, às 6 e meia, vem as irmãs do circo de oração, vem os irmãos começar a campanha, sabe o que provocou o céu? No primeiro dia, que ia começar a campanha, uma irmãzinha já vinha com guarda-chuva, debaixo do braço, aí disseram, a senhora está doida, vai começar a campanha, são 30 dias, ela disse, eu conheço o meu Deus, o meu Deus não rejeita desafio, pastor disse, com meia hora de oração, a porta do céu se abriu, e a chuva desceu no primeiro dia, terminou a oração, e ninguém podia sair, aí a irmãzinha cantando, dando glória, vai detrás da porta, abre o guarda-chuva, e sai cantando, eu bem que diz, eu bem que diz, eu bem que diz, o meu Deus, ainda é Deus, de desafios, Deus ainda é Deus, das coisas loucas, Deus ainda é Deus, de quem ninguém acredita, ainda que estivesse, no meio dela não é, quando o juízo vir, ele levará-se, pela sua justiça, Deus está dizendo, esse negócio aqui é sério, e Jesus faz menção, quando fala, do contexto de juízo, e da sua volta, Mateus 24, ele diz, assim como foi, nos dias de Noé, assim será, a volta, do filho do homem, lá, comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, até que o dilúvio caiu, e consumiu a todos, então pregue comigo, carinhosamente, diga para esse irmão, pregue para ele, diga, a coisa é séria irmão, diga, vigia, grande, não vai ter carona não, ou é ou não é, ou está dentro, ou está fora, aqui não tem que estar, ou está no lado de dentro, ou está no lado de fora, não vai ter carona não, não vai ter carona não, não vai ter carona não, não vai ter carona não,